E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente, né, pra recomendar um jogo pra vocês, talvez vocês já até tenham visto, né, Crashlands, esse jogo que pra quem gosta de Don't Starve vai adorar esse jogo, ele tem um sistema de quest, um sistema de... Bom, deixa eu primeiro abrir o mapa aqui pra mostrar pra vocês, né, vamos pra nave inicial, você pode teleportar a qualquer momento dentro do jogo, né, e ele lembra muito Don't Star, por quê? Você tem que farmar bastante pra fazer os itens, as coisas, só que ele tem um detalhe, muita coisa você não consegue fazer sozinho, você precisa de bancada, essas coisas aí já é mais tipo um Minecraft, um... O que é seu nome? Terraria? É uma combinação de vários jogos, aí eu posso vir aqui e fazer... Vocês podem ver aqui no canto inferior tem os comandos, por exemplo, Q, eu posso ver minhas quests, o W é o modo construção, que vamos ver o que eu tenho, eu posso pôr essa plaquinha aqui, por exemplo, ó... Aí eu não sei escrever nela ainda, mas eu ainda vou aprender, galera, eu comecei a jogar faz pouco tempo, tanto que eu vou recomeçar a jogar pra fazer uma série no canal, né, aí eu vou jogando e gravando junto com vocês Eu achei o jogo bem legal, vou tá deixando o link dele na Steam, ele tem pra Steam, se eu não me engano, pra... Tem várias plataformas, até o que eu vi que eu tenho certeza É, do celular e do computador, mas se tem pros dois, com certeza deve ter pra outras, né, provavelmente deve ter pra Xbox, playstation, porque quando os caras decidem Ah, vamos fazer pra várias plataformas, eles fazem mesmo O bom é que esse jogo tem musiquinha, não precisa pôr musiquinha de fundo, isso já é legal, né Apertando aí, por exemplo, eu vou dar teleporte aqui, tem uma casa ali embaixo de uma missão que eu vou ter que fazer Aqui, ó, esses carinhas geralmente que tem as coisinhas em cima, mas são quests Esses aqui são os inimigos, a gente pode tretar com eles, ó, tipo, deixa eu tretar com o cara aqui Eu vou matar ele até que fácil, ó, tem que desviar um pouco Porque eu já tô com a segunda arma do jogo, né, não é a que você começa É, basicamente, você tá perdido, né, dentro desse planeta Vocês vão ver mais no começo, né, da série Bom, vou tá deixando o link dele na Steam aí pra quem quiser, né Ou até mesmo da Google Play, quem quiser pegar ele pro celular E espero que vocês tenham gostado, galera É um jogo bem simples, como vocês podem ver, mas Pelo jeito ele é bem grande Eu joguei ele um tempo, acho que tô com duas ou três horas de gameplay Não cheguei a jogar muito, assim, eu fiquei mais explorando, mais catando recursos Que avançando na história, né Falei, ah, não vou avançar muito na história, senão vou tomar muito spoiler A hora que eu for gravar, vai ficar complicado Esse daqui já é meio difícil de tretar, ó Ai, meu Deus Eu acho que se eu tomar esse prisão vai doer pra caramba Bem que eu já tenho uma armadura melhorzinha Nossa, quase morri Tchau, vazei Vou usar, comer uma florzinha aqui pra me realar Vapo Eu não aguento tretar com eles Socorro Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Se inscreva, aliás, deixe seu curto, seu gostei Procurar o jogo pra poder jogar ele Que ele é muito interessante E acompanhar a série que logo, logo vai tá aí no canal Espero que vocês tenham gostado Valeu e até mais, galera